Mulher israelense salva a comunidade inteira e matam 25 terroristas do Hamas. Cara, na nossa live foi de ontem, se eu não acredito, acho que foi de ontem, uma das coisas que eu fiquei chocado, chocado, é como que a nação de Israel não é armada. Porque eu até conversava, eu acho que foi ontem, não sei quando, a live vai sair dessa semana. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma coisa dessa vindo para o Texa, você teria todos os cidadãos do Texa com as suas armas tentando se defender. E eles entraram perto da fronteira, que pensava eu que o povo seria fortemente armado, e tinha algumas pessoas armadas, mas não eram tanto o povo armado. E isso me deixou chocado. Por quê? Porque, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, você tem o quartel, você tem os soldados, em Israel muitos desses soldados, porque é obrigatório, então a mulher serve, o homem serve, e depois de servir, ele vai para casa, vira um cidadão. Como que esse soldado que está em casa não está armado? Todos eles deveriam estar fortemente armados. Então, em algumas áreas, eles tinham pessoas fortemente armadas, eles tinham grupos. Então, isso aqui explica muito do que aconteceu, e isso aqui mata, dois coelhos com a paulada só, mostra que armas salva a vida, armas na mão do povo de bem salva vidas, e mostra que mulher, isso aqui é uma empoderação da mulher. Você quer o direito das mulheres? A mulher tem que ter o direito de se armar, porque uma mulher armada, ela é tão forte quanto qualquer pessoa que esteja. Você só para uma pessoa do mal armada quando uma pessoa do bem está armada. Não existe outra forma de você parar alguém do mal armado. Não existe. Olha só, para você entender a história, a israelense Ibal Lieberman, de 25 anos, trabalha desde 2020 como coordenadora de segurança da comunidade Nir Ahm, Enz Derot, esse nome é difícil, né? Apenas 450 metros da faixa de Gaza. Na manhã de sábado do set, ao ouvir as primeiras explosões, ela notou que o som era diferente do habitual na região. Imediatamente tomou providências providências dignas de um roteiro de filme. Muito rápida, Anibal correu para abrir o arsenal. Então, nesses kibbutz, tem arsenais de arma, né? Só que tem que ter alguém preparado para pegar as armas. Então, o que ela fez, cara? distribuiu as armas para sua equipe voluntária de segurança, composta de 12 pessoas. Além disso, ela coordenou a resposta decisiva em meio ao ataque, sem precedentes, que se desenrolava ao redor. A jovem colocou ao seu esquadrão de kibbutz, moradores de comunidade, em uma posição estratégica por todo o assentamento, e armou emboscadas que pegaram os terroristas desprevenidos. Ao menos naquele pequeno ponto, em meio a tanta dor, crueldade e covardia, Ramaz viu o jogo ser virado e a sua intenção de massacre inibida. Embal conta que matou sozinha cinco terroristas, enquanto os outros membros de sua equipe eliminaram mais 20 assassinos do Ramaz. A ação de defesa que transformou o kibbutz em uma fortaleza impenetrável, salvou dezenas de vidas e durou quatro horas. Olha só, nada destruído, tudo limpinho, tudo arrumado. Por quê? Porque quando o povo de bem está armado, o povo do mal armado toma. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, eles juntos, botaram 25 para o colo do capeta. É 25 agora, estão lá no colo do capeta, queimando. Por quê? Porque foram pessoas inteligentes, agiram na hora certa e é a única maneira de se proteger contra esse mal. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Então, isso aqui, ela quebra essa narrativa de brasileiro, esses esquerdistas dizendo que arma mata, que mulher tem que ser ponderada. Então, se você é a favor da mulher ter poder, deixa a mulher comprar sua arma e se defender. Deixa a mulher se proteger contra o mal. Isso aqui, pessoal, uma menina, 25 anos, ela conseguiu simplesmente desimar esses terroristas. que mais pessoas tivessem isso, a tragédia seria menor. Entendeu? Os que buscam são agrupamentos na sociedade jaelense, onde funcionam como comunidades, como atividades agrícolas, propriedades coletivas, igualdade social. É uma coisa, assim, muito triste que aconteceu, mas essa menina, ela conseguiu, nesse caso, salvar muitas vidas e jogar esses caras para o colo do capeta. Então, isso aqui é interessante, a gente vê isso aqui, porque é muito bom mesmo. Agora, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Estava vendo ontem à noite os analistas nos Estados Unidos dizendo que é o seguinte, provavelmente Israel vai entrar, porque eles colocaram aqui 300 mil soldados, Israel está chamando todo mundo. É aquela coisa, se você quer paz, prepare-se para uma guerra. Então, Israel está se preparando para uma grande guerra. E tudo indica que eles vão entrar no Gaza. E o que eu estava analisando o que eles falando aqui, porque nós do Brasil, nós temos algumas situações que, pelo amor de Deus, eu sou do Rio de Janeiro, pessoal. O Rio de Janeiro é zona de guerra. Quem é que está aqui, você é do Rio de Janeiro? Quem é que está aqui é do Rio de Janeiro? Bota aí, eu. Quem é do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma zona de guerra. Parece que você está na guerra. E outro ponto, eu vi várias pessoas no grupo de WhatsApp dizendo que o Brasil está igual o Israel. Olha, nós temos, o pessoal de direita, temos que parar com comparações idiotas. O Rio de Janeiro é uma zona de guerra. Concordo com você. Mas nós não podemos comparar com o que acontece no Rio de Janeiro com o que aconteceu em Israel. Não há comparação. Não há precedentes. Nós não podemos nos igualar aos esquerdistas que não têm cérebro. Não podemos fazer isso, tá? No dia 8, eu briguei com muita gente porque no dia 8 de janeiro, quantas pessoas, vândalos, muitos deles, mas nenhum terrorista, mas vândalos, foram presos. E outras pessoas que nem vândalos eram, estavam caminhando, foram presos. A direita começou a comparar aquilo com o nazismo. Eu falei, não faça essa comparação absurda. Você senta, leia um livro sobre o nazismo, veja um documentário sobre o que aconteceu ali na Alemanha, para que você não se faça de idiota fazendo essa comparação que não existe. E hoje, eu estou vendo a mesma coisa. Eles começam. Ah, mas vocês estão falando de Israel. O Brasil está igualzinho. O Brasil não está igualzinho. A não ser que você esteja debaixo ou dentro de uma caverna e não está vendo o que está acontecendo em Israel. Esses militantes entraram, pegaram crianças. E você sabe o que aconteceu com as crianças? Você não vê isso acontecendo no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer comparações idiotas. Não vamos cair nas narrativas. Entendeu? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Não faça essas comparações. Agora, o Rio de Janeiro é uma questão de guerra urbana. Então, quando os americanos...